Não parece a voz de uma vizinha bem fofoqueda? É impressionante, mas é. Quer ver? Olha, olha. Ela disse à mulher, É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Comadre, eu ouvi falar. O pessoal todo está falando, é verdade. Não parece fofoqueda? E a mulher aqui entrando no jogo da fofoqueda, né? A mulher entrando no jogo da fofoqueda. Oh, não. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Versículo 4. A serpente olhando do lado, para ver se não via ninguém, Fala bem baixinho. Oh, não, comadre. A senhora não vai morrer. E aí aqui parece religião da nova era. Reencarnação, onde todo mundo já foi príncipe, princesa, nunca ninguém foi lixeiro, né? Faz a regressão de vida passada. Todo mundo foi governador, príncipe, princesa, rei. Não, você não vai morrer, não. Olha o versículo 5. Olha a anta aí. Mas Deus bem sabe, que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses. Vocês veem que a serpente mexe com o quê? Com a autossuficiência e o orgulho da pessoa. O demônio encardido sempre eleva a pessoa. Olha, se você comer desse fruto, comadre, você vai ser igualzinho a Deus. E Deus não quer que você coma desse fruto, porque ele está com medo da concorrência. A senhora vai ser uma deusa. E tem anta que acredita nisso.